Fala aí família, sejam bem-vindos para mais um conteúdo do canal Rico do FIFA Eu sou o Lázaro e nesse vídeo eu vou compartilhar as melhores dicas para você fazer trade no Ultimate Team e ganhar aquelas coins para montar o time dos sonhos Rapaziada, para vocês que estão conhecendo nosso canal agora nosso canal basicamente fala sobre dicas de trade e dicas de FIFA Ultimate Team então se isso te interessa, eu acredito que sim, aproveita para se inscrever e ativa aí todas as notificações para tu receber o nosso conteúdo em primeira mão e se você gostar desse videozinho, deixa aquele like para fortalecer porque isso faz a nossa família crescer, beleza? Então bora lá, qual que é o objetivo desse vídeo? O objetivo desse vídeo é passar para você as melhores dicas de trade baseando-se no mercado baseando-se no mercado deixa eu tentar abrir uma parada aqui deixa eu tentar abrir uma parada aqui que é para mostrar para vocês os nossos grupos no WhatsApp deixa eu ver se vai mostrar aqui se você escutar algum barulhinho de notificação, só ignorar, pode crer? então, beleza eu vou deixar para mostrar o grupo depois porque eu quero mostrar os resultados que algumas pessoas já tiveram de ontem para hoje com as dicas que nós compartilhamos ontem, domingão, teve premiação de quê? teve premiação do Square Berlus então a galera conseguiu comprar muitas cartas baratas basicamente o trade que a gente fez ontem foi aquele trade massivo com cartas ouro não raro você não sabe fazer esse trade? mano, é o trade mais simples e mais eficiente que tem dentro do Ultimate Team eu vou deixar lá na descrição do vídeo e aqui em cima em algum card para você assistir é fundamental que assim que acabar esse vídeo você vá assistir esse outro para aprender essa dica de trade aí bom, falando sobre mercado o mercado, mano, está muito instável a galera assim, está tipo ansiosa pelos totes eu acho que essa é a palavra certa e o mercado, ele está extremamente volátil então tem hora que sobe tem hora que cai os trades que eu fiz eu errei ontem por não ter vendido eu vou mostrar daqui a pouco para vocês porque eu poderia ter vendido ontem na parte da manhã e ter comprado na parte da noite qual que é o problema, família? é aquela esperança de vir algum bom DME para fazer esses investimentos subirem e qual o problema dessa esperança? a EA sabe disso a EA sabe que a gente investiu pesado eu investi 800 mil coins teve gente que investiu aí 6 milhões teve gente que investiu 10 milhões e ela sabe que se ela mandar qualquer DME agora a galera vai lucrar bastante porque o mercado está meio em baixa qual é a estratégia dela? vou gerar um panic sell esses caras vão vender essas cartas perdendo poucas coins ao invés olha que loucura ao invés de ganhar poucas coins eles vão vender essas cartas perdendo poucas coins com isso quando eles verem que já estiver muito baixo e a gente mandar um DME eles não vão estar preparados e aí eles não lucram o quanto iriam lucrar mano essa é a típica estratégia da EA e não se iluda achando que essa estratégia é esse ano porque ela contratou o Foot Economist aquele cara na especialistaço em trade não não é isso ela já faz isso desde o FIFA 18 não sei se você jogou o FIFA 18 Ultimate Team o FIFA 19 nem se fala porque no FIFA 19 mano a gente ficava ó mó tempão sem conseguir fazer nenhuma trade porque eu não sabia fazer trade naquela época tipo eu seguia a dica de algumas pessoas né e aí eu comprava algumas cartas e tinha que esperar ó pra caramba pro mercado subir já teve vez da gente ficar 3 semanas mano lá no FIFA 19 3 semanas esperando o mercado subir porque o mercado tava baixo muito baixo muito baixo e aí tipo a gente foi comprando foi comprando foi comprando e aí o mercado cada vez caía mais e a gente ficava naquele desespero é isso que a EAQ você não pode cair nessa armadilha pode ter certeza que no dia que você decidir vender as suas cartas tomando um pequeno prejuízo no dia seguinte ela vai mandar um DME pra fazer o mercado subir a gente tá ansioso com os TOTS ok né não tivemos nada hoje absolutamente nada hoje falando sobre os TOTS nem do Twitter oficial da EA tá o Matheus Overbeck fez uma brincadeira mudou ali o nome do Twitter dele e colocou lá falando que os TOTS viriam na quarta-feira é possível é possível mano o Matheus Overbeck não sei se ele falou zoando depois eu não voltei lá é mas é um cara muito inteligente é um cara que meio que entende pra caralho de mercado é um cara que mano dispensa apresentações é um cara que deveria ser muito maior no mercado do que realmente ele é tanto em termos de canal no YouTube quanto em termos de volume em live porque é um cara que entende de mercado é um cara que entende do jogo é um cara que joga bem pra caralho né o dia que eu tava fazendo a live dele eu acho que ele tava pegando era fez 27 vitórias enfim é um cara monstruoso eu acho que só falta um pouquinho de consistência do conteúdo pra ele decolar então isso gera essa paradinha aqui né falamos de tots aí a gente tem que mostrar o mercado como que o mercado tá os 83 mano continua praticamente a mesma coisa beleza praticamente a mesma coisa os 84 tiveram uma pequena queda uma pequena queda os 85 tiveram ali uma queda também né tava em média ali de 14 13 e meio então a gente já vê carta passando abaixo de 13 13k os 86 também tiveram uma pequena queda caiu aí de 23 e meio né hoje a gente consegue ver carta até por 21 ontem as mais baratas tava por 23 tá e basicamente essa faixa do mercado que a gente fica mais de olho ah os 87 também caíram mano vamos dar uma olhadinha aqui nesse lorris teve uma queda aí também eu lembro que tava acima de 30k se não me engano tava 31 né mano ontem já já captou por 29 no sábado tava por 30 então o mercado praticamente todo caindo aí é os metas quer ver vamos lá os metas o Neymar opa o Neymar teve uma pequena queda de ontem pra hoje ontem ele tava custando ali 662 hoje tá 651 o Mbappé eu acho que o Mbappé teve um tombo maior se não me engano o Mbappé teve um tombo até maior e aí a gente consegue ver até pelo gráfico o Mbappé aqui na sexta-feira passada sexta-feira passada ele tava custando ali 900k e agora passando aí por 840 ontem ele tava por 838 e hoje 840 deu até uma pequena reagida uma pequena reagida Cristiano Cristiano um milhão um milhão e cinquenta e seis ele tava ali um milhão cento e nove e ontem tava um milhão e quarenta e quatro de ontem pra hoje o mercado teve uma pequena reagida por isso que mano todo mundo falou o melhor dia pra você montar o time é nesse domingo fim de WL por que? porque o mercado vai estar muito baixa essa semana a EA pode preparar alguma coisa ela pode soltar alguma coisa e falar assim olha a premiação a premiação pra quem pegar ouro 3 ouro 2 ouro 1 elite nesse foot champions vai ser tots se ela fizer isso meu amigo um player pick alguma coisa cara qualquer coisa vai todo mundo querer jogar a WL aí vai virar um inferno tudo vai subir de preço e por isso que a galera falou isso outra coisa quando ela soltar os totes o pessoal vai ver que não é isso tudo não é isso tudo por que irmão? é muito difícil tu tirar um tot é muito difícil eu nunca tirei um tot na vida tipo eu joguei o finalzinho do 18 joguei o 19 joguei o 20 e não tirei nenhum tot no ano passado se não me engano no ano passado eu guardei mais de 100 pacotes mais de 100 pacotes e não consegui tirar nada então a galera vai ver que não é aquilo ali tudo e que as cartas vai estar custando tipo mais de 3 milhões e vai falar assim porra deixa eu voltar pro meu Neymar porque o Neymar é a minha realidade porra deixa eu voltar pro Mbappé pro Cristiano Ronaldo até pro Messi porque isso é a minha realidade então tende a galera querer comprar de novo vendeu agora vai comprar depois beleza então ó pega essa dica aí e basicamente é isso se você ainda pensa em montar o time né não sei talvez essa seja uma das poucas oportunidades que você vai ter um pouco mais sobre mercado né vamos continuar falando aqui sobre mercado a gente vem aqui vamos ver aqui o index 100 tá tendo queda se tá temos aqui uma pequena queda né uma pequena queda que segundo os índices de Aldson uma pequena queda ali carta de over mais baixo né temos ali uma queda uma queda interessante né mas na subida ali é bem bom isso daqui família é bom a gente ficar atento né porque são as top cartas que tanto valorizam quanto desvalorizam então basicamente é isso esse mercado momento aqui ó eu não consigo entender isso tá se você souber explica pra gente por gentileza talvez até tem alguma coisa aqui ó não dá pra clicar não dá pra clicar porra porra mano olha lá mano olha isso não dá pra clicar velho tá de brincadeira o footbink ó tem uma setinha aqui ó ai que burro mano eu tava tentando clicar na setinha a setinha tá pra baixo tá eu vou analisar isso daqui depois tá agora não agora não agora não depois eu vou analisar e eu reporto pra vocês algum dia desses vamos lá analisar aquele aquele elenco aquele elenco que a gente tá investindo que a gente investiu né basicamente família eu investi em Boateng e investi em Gabriel Paulista tá todas essas cartas aqui se comparadas com ontem tiveram uma pequena subida tá não muito grande mas uma pequena subida comparada com ontem ali o último vídeo que a gente gravou é Gabriel Paulista e Boateng eu comprei Boateng eu consegui muitos por 1.500 coins muitos só que a maioria foi por 1.900 2.000 coins Gabriel Paulista a mesma coisa eu tinha 800 mil investido no Gabriel Paulista vendi algumas coisas no elenco inclusive Gabriel Paulista por 2.500 2.900 comprei ontem por 1.800 por 2.000 coins como eu disse me arrependo de não ter vendido Gabriel Paulista na parte da manhã porque na parte da manhã ele estava por 2.900 coins então se eu vendo ali eu ia chegar tipo eu estava com 800 mil se eu vendo tudo eu ia chegar tipo 1.200 vai é 1.200 é 1.200 tira aí os 5% da EA seria mais ou menos isso aí o que eu poderia fazer a noite pegar esses 1.200 e recomprar porque hoje eu já estaria tendo um lucro em cima dele é um lucro pequeno pequeno mas ainda assim estaria dando um bom lucro rapaziada basicamente é isso todas as cartas desvalorizaram lembrando que essa carta do Raul Albiol aqui mano qualquer vento qualquer coisa que vier lá do Polo Norte faz essa carta subir tá o restante aqui o Kimpembe eu não confio muito nessa carta não sei o Maguire tende a cair de preço uma vez que ele vai sair ali do da seleção da semana é isso deixa eu ver não 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 ele tende a cair de preço porque o DME lá do Tarvanié vai acabar tá então a tendência é mais por causa disso acho que o Tarvanié deve acabar amanhã ou depois de amanhã tanto que eu fiz ele ontem mano caguei sangue pra fazer mas eu fiz o Tarvanié de graça mano de graça não sei como família eu fiz o Marrês e eu fiz o Tarvanié de graça mas também mano limpei as forragens do meu time qualquer DME bom que vier agora tomei no rabo não tem como fazer tá e aí vamos falar sobre uma outra possibilidade eu vou deixar a cereja do bolo por último tá que é vamos falar sobre uma outra possibilidade que é o Team of the Week Predictions Team of the Week Predictions a gente vem aqui eu quero ver esse daqui também tá Team of the Week Predictions basicamente aqui o que a gente tem que é muito interessante rapaziada presta atenção velho presta atenção pelo amor de Deus Stones Cain Altripier quem mais aqui muito interessante tá não tô falando mais ou menos interessante não Matheus Pereira tá vamos falar sobre caralho mano e eu panguando ali achando que tava abrindo as cartas meu Deus do céu é burro não menino é burro não ah mano vamos ter que abrir ali um por um velho que bosta porra Futibim trollou nós hein mano ah vai se vai se a merda mano vai se flutuar que viagem é essa mano Stones vamos lá no Stones vamos ver ontem rapaziada o Stones ele bateu 5 mil 5 mil depois caiu pra 4 e 300 depois caiu 4 e 500 depois caiu pra 3 e 500 e agora tá por 3 e 300 mano eu acho tá eu acho impossível esse cara não vir aí na na seleção da semana então a tendência dele é bater um 5k é um 5k não tem como família não tem como tá principalmente que teremos DME de melhoria aí durante os Tots e a gente não sabe se os Tots vem essa semana mesmo é talvez aí sei lá lá pra sexta-feira é uma carta que eu pretendo apostar um pouquinho nela tá se eu conseguisse comprar ela ali por 3k seria sensacional porque a a maioria das outras cartas de overall aí 80 zagueiro tá passando por 2 mil 2 mil e 500 coins tá é então é o Stones o QN 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 o QN por 1.300 coins tenta pegar no lance aí por umas mil coins tá o Everton vamos ver o que que aconteceu aqui Everton o Everton ganhou por 2x1 sábado né hã Copa da Inglaterra não mano esquece não Copa da Inglaterra não ah tô doidão esquece tô doidão é o que fim terça-feira hã cadê mano dia 27 dia 27 mano por que que a rapaziada colocou isso aqui velho 1 do 1 9 do 1 12 dia 24 ele joga pela Copa da Inglaterra dia 27 tá será que tá levando em consideração isso daqui ah é isso daqui ó o QN marcou o gol da vitória é bem provável que venha marcou o gol da vitória então é uma cartinha boa lembrando que lembrando que a última carta 78 eu acho que ela é 78 que a gente viu era o Mi né então o Mi ele saiu aqui na seleção da semana ah o Mi tá pelo mesmo preço né e aqui ó ele bateu ali ó 2.800 coins então tipo é 2.300 ele valeria 1.500 coins mano 1.500 coins dá pra ganhar em cima dessa carta é bem interessante claro né se ela fizer se ela tiver ali o o mesmo comportamento ah lembrando que durante o período que o Mi ficou ali disponível nós não tivemos DMEs hypando ouro não raro ouro não raro overall 77 mais tivemos DME hypando overall DME hypando ouro não raro tivemos mas não tivemos focado no overall tá então é diferente porque quando não foca no overall qualquer 75 76 sobe de preço quando foca no overall é 77 78 79 boa mano é muito da hora é muito gostosinho tá ah o que mais aqui não vou ficar por aqui porque senão o vídeo vai ficar muito muito grande tá pra gente poder fechar aqui com com chave de gold né com chave de gold é eu vou aqui no nosso segundo grupo e eu vou mostrar pra vocês aqui ó tá é o o Evans a esse trade aqui foi do Rafael tá esse trade aqui foi do Rafael é e ele comprou caralho ele comprou aqui por 500 coins deixa eu subir aqui ó pra você ver melhor né ah lá ó comprado por 500 coins e ele é do Xbox tá ou seja de outra plataforma diferente da minha ah e aí ele vendeu o Evans aí por 1400 coins né então tipo não tem segredo né mano ah lá outro ó ó outro Ogibonar ó caralho Ogibonar comprado aí ó por 1500 coins 1500 coins vamos ver por quanto que ele vendeu Ogibonar vendeu aí por 1200 né comprou por 500 vendeu por 1200 e aqui tá outras cartas que ele é vendeu também beleza ah basicamente é isso mostrando aí que os nossos trades funciona mano se eu não tivesse dado mole ontem e tivesse vendido os Gabriel Paulista seria teria sido gode demais e é o terceiro erro que eu cometo ah em termos de trade aí nos últimos tempos mas estamos ganhando experiência isso que é o mais importante beleza família vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui tchau 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 tchau